Olá pessoal, para quem pediu o exercício técnico para desenvolver no violão, aqui está o primeiro exercício. Você usa o dedo 1 da mão esquerda na primeira casa e toca com o polegar na sexta corda. Depois você coloca o dedo 2 na segunda casa. E aí você vai descendo bem devagar. E aí você vai voltar no movimento inverso. Certo? Você vai repetir isso várias vezes até sentir a facilidade para fazer um pouco mais rápido. Mas procure manter o ritmo, sempre. Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício, você vai fazer o mesmo movimento, porém acrescentando o terceiro dedo da mão esquerda. Então você vai usar o dedo 1 na primeira casa, o dedo 2 na segunda e o dedo 3 na terceira. E assim sucessivamente em todas as cordas. Certo? Movimento inverso. Aí você vai tentar fazer mais rápido, repetindo até conseguir fazer mais rápido um pouco. Agora você vai... Agora você vai...